Fala aí galera, aqui quem fala o Voz de trazendo pra vocês mais um vídeo de Rome 2 no turnozinho e vai lá zinho. Amacila. Sabia que ele ia atacar. Ih, não tá fácil não. Vai ser uma daquelas. Tem barco pra mim? Não. Ih rapaz, não tem. Não, 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 não. Mas também não tem, acho que o Superman ali que ele tinha. É o mesmo lugar que aquele, né? É... parecido. Não, não, é parecido só. Não, nem parecido é. Aquilo lá é maior. Bem maior. Bem maior. Bem maior. Cabaninha aqui. Ahn... hum... Skamashim! Light Horse! Boa sorte aí no Skamashim! Os cavalos e anti-cavalos e uns carinha aí pra... Fazer uma zorra essa ideia e eu fico com os Romano. E aí... Já faz sentido que os auxiliares... Hum? Eu tô com um Romano aqui. Eu tô com um Romano aqui. Medira. Júpiter, dê-nos a direção. Um... um Spearman. Pode ficar com ele mesmo? É, se quiser pra defender os cavalos aí. Eu não sei se você vai querer. Mele, trupe! Cavalos! 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 Cavalos mesmo! Nossa, esse cavalo tá meio... É... Broward Romanos! Tá bom, velho. Tá lindo. Você tá lindo. Você tá lindo. Você tá lindo hoje. Você vê que ele tem bastante cavalo, né? Olha! 80! Uh! Beleza. Deixa aqui fechado. Opa, ali tem que fechar também. Hum... não vai ter gente. Sons de Marcos! Usa. Especa! Tão bem que fechar as coisas. Tão bem que fechar. Sons de Marcos! Podemos esperar as pedras! Espera aí... esperar... Deixa pegar esse aqui... Especa! Ixi, começou a abelha. Você não pode fazer isso. Cromans, prontos para o cargo! Estão aqui para aqueles que não podem lutar, aqueles que nos permitem defender as suas casas, eles podem ter que ir para o governo de reforçamento. A frota naval está olhando para a parede, como de costume. Se tivesse uma frota naval, já seria o suficiente. Opa! Nossa! Tinha um monte de cavalinha. Eu nem tinha visto isso. Nossa, morreu um par de gente. Que bosta! Fala, cadê os lanços? A brilhante, os romanos, todos! Todos estão esperando! Eu nem vi. Eu esqueço que... Os cavalos já aparecem na terra, o que é bizarro, mas... Bizarro não, Void. Os cavalos... Tô morrendo, tô morrendo. Infantilidade! Afinal do Devil! Tô morrendo! Descute! Estamos tentando com o meu presidente da Bars... Tô morrendo! Tô morrendo! Eu acalhei! De nada! Em seguida! A briga de cabeça é menos que vai ter quando começar a briga de verdade. Milhão de infantry preparado! A velocidade! Eu acho mais fácil defender um pouco mais pra frente, ele é mais estreito, vejo. Nessa parte da frente aqui. Mas tem um lado também. Não tem como marcar aqui, né? Será triste. Será legal aliás. Tem um acho. Eu não sei marcar. Ué, cadê? Ué! Eu não sei marcar. Tá vendo? Acho que não tem não. Oh, louco! Tá vendo? Eu não tenho o front aqui, o primeiro front então. Da frente aqui, olhando pro pier. Esse dá pra ir um pouquinho mais pra frente até. Fica até um pouco mais estreito. É, dá. Mas assim dá pra englobar um pouquinho ele se eles vierem pra cima. É porque se tivesse eu acho que na... É. Não sei lá. É. 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 Vai cortar, e esperar ele chegar, porque isso daqui vai... Aí, olha lá. Uma galera chegando aqui, aquilo lá. É... Skirmisher, Skirmisher... Skirmisher... Uau, só isso aqui... O que da foda? Muitos inimigos! Preparam para atacar! Os inimigos estão atingindo! Preparam para atacar! Os inimigos estão atingindo! Os inimigos estão atingindo! Então, os inimigos estão atingindo! Muitos inimigos estão atingindo! Atende! Secarem os inimigos do paráter! Entendidos! Somos do Barça! Advance! Quase assim! Sim, não tem praia para dar a volta ali. Infantilidade de atuação! Vamos, os romanos. A honra e a glória. 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 E a glória. A honra e a glória. O que está fazendo? O que está fazendo? Uma das unidades usou toda a amunição. Uma das unidades usou toda a amunição. Uma das unidades usou toda a amunição. Ordem e glória! Tropeis atendendo ordem! Víteo para a Rune! Os cavalinhos não duraram muito, não. Ele já estava muito pouco, já, né? Uhum. Se eles estivessem completos aí, já seria outra história. Os cavalos de Mars. Os cavalos de Mars. Os cavalos de Mars. Os cavalos de Mars estão descendo dos barcos agora. Estão indo pelo outro campo. Mas acho que está de boa. Infantilidade de melee está preparada. No nome de Rogue! No nome de Rogue! Um todo de unidades morreu. Mas será que o general do inimigo ainda está vivo em algum lugar? Essa porra não morre. Os cavalos de Mars. Um todo de unidades morreu. Os cavalos de Mars. Um todo. Um todo. Ah, eu não sabia. General, meninos avançados! Vai doer. Raiders e a combina. Para o rápido marcha. Rechargem! Prontos e esperando! O inimigo general está... Aleluia! Estate! Hacem-se! Hacem-se! Mele de infantry em seu comandante! Estate! General! General! Orders! Estate! 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 Supertrade nos dá força! Estate! Estate! Engage! Estate! 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 Svobre-se! Estareia! Estoke! Vamos, Lúcio Cípio! Rápido agora! Sons de Mães! Sons de Mães! Sons de Mães! Um dos nossos equipamentos usou toda a sua amunição. Sons de Mães! Sons de Mães! Sons de Mães! Sons de Mães! Rápido! Sons de Mães! General! Nosso General está sob ataca! Sons de Mães! Sons de Mães! Sons de Mães! Sons de Mães! Sons de Mães General! Sons de Mães! Espero que nhau! Estranho! Avança! Me levante, Files! Estou pronto e esperando! Virem! Virem! Avança na velocidade! Rápido, Romanos! Avança! Rápido, Romanos! Avança! Virem! Avança! Virem! Avança! 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 Uma das nossas unidades foi utilizada por sua amunição. Eu já era. Falei. Charge bônus dessas unidades aí é menor do que eu tenho. Muito menor. É, charge não parece que não é forte dos romanos, mano. É... Apesar que tem umas cavalarias de choque lá que tem um charge bom, mas... Nossa! Se embolaram tanto aqui agora... Só tem vermelho, estou vendo aqui. General! Já era. Todo mundo morreu hoje. Agora só faltam os barqueiros. É, tem três barqueiros lá atrás piscando. Deixa passar tempo. O enero general está morto! Ah! Olha lá! Moedor de carne romano. Rapaz... Foi legal isso aí. Mais feridos foram os que mais... Não, teve um lá que matou bastante. Achei sem ser feridos. Acho que foi lá no final... Aqueles que foram lá matar os carinhas. Eles fugiam rapidinho e... Deve ter pego um monte de kill dos caras que estavam correndo. Eu estava atacando tanta coisa na cabeça. Olha quantos meus... Os caras pelados ali matou. Nem cheguei a ver. Foi muito. Tem um... Um dos caras pelados matou 37 e o outro 94. Esses são os que lançam a mesma coisa. Agora os... Os... Short Sword lá... Teve um que matou 112 e o outro matou 83. Tá bom. Pra quem não ficou muito no combate... Ficaram lá parados jogando lança na cabeça. É, pior que ele não tem muita munição. Eu tenho aqui, acho que sete... Lançamentos cada um. Eles ficaram um tempo lá meio bugados lá. Jogando devagar demais. Esses aí, eles dão bastante dano. Foda que todos os inimigos ali praticamente tinham... Escudo. Então... Bloqueava grande parte ali dos tiros. Mas quando eles viram de costa e levam... Que nem aquela vez que eu dei um charge lá e tacou as lança na bunda deles... Mano... Mata muito. Eu esqueci o nome dessa arma. Uma arma muito boa. Acho que é Zagaia, não sei. Ah, não sei. Bom, não. Deixa eu ver... Acho que a gente precisa dos escravos, né? Vamos pegar os escravos. O que é Roma assim, os escravos? O Void está mais escravo do que o Brasil na época de escravidão. É, tem que ser, né, Roma? Vai dar merda, tenho certeza. Tem que dar, né, Roma? Já começou, já comprando os caras pelados ali. Logo mais começa da merda. Ah, Military Traditions, Legio Itálica. Boa. E... Construí aqui os navios. Tô com um ainda cada vez menor, né? Porque eu tô com os caras. Vamos lá. Legio Itálica deu evento aqui pra contratar cavalo com dois de experiência. Colaborei um cavalo com dois de assista com dois de Stephens. Luta aí, manda ver... Tá aqui também? Luta aí. Manda ver. Oh, podia soltar os cachorros na verdade. Soldião! É uma boa vida! O cachorro, eles diminuem a moral? É, eles dão um medinho. Quando os caras vem, eles são rápidos. E legal também pra perseguir os caras que saem correndo. Se solta os cachorros e deixa com medo. Hum... Tá bom assim? Tá. Só vou fazer esses caras aí porque... É o pâncer, é. A gente tem um evento ali. Normalmente eles custariam 100 de manutenção cada, mas graças a minha casa ali, 50 está na mão. Negócio. Construções aqui da Auxiliary Troops. É, achei que tinha feito. Research complete. Fiz o Physical Conditioning. Deixa eu ver isso aqui. Fiz esse aqui, sabe sei lá por quê. Por que Physical Conditioning? Não, velho. Não era isso. Fez um bagulho estranho para a T-Sfield. Whatever. Tá. Para fazer catapulta. Clone Armor. Field Engineer Workshop. Acho que é esse. Mas, nossa, um monte de pesquisa. O Workshop. Eu não sei se o Workshop vai dar... Já vai dar alguma catapulta. Seria interessante. Vou fazer aqui só para... Não, acho que ele só vai dar... Tipo, Buff. Field Engineer Workshop nível 2. O que é isso que eu tenho que fazer? É, tem que pesquisar pra caramba para abrir ele. Err, laia. Depois eu só posso fazer esse aqui auxiliar, que vai liberar a tropa auxiliar, que já está mais barato para mim. Acho que é uma boa pedida. E depois eu faço... Naviozinho ali que vai completar o T-1 todo. E aí eu vou conseguir fazer uma Xenarigas. Zã. Na real. Se eu atacar aqui, qual é a chance de vitória? Quase 100%, só vai. Heroica. Vitória. Estou bem sucedida. Mais um pouquinho de dinheiro. Pegar... Mais um escravo. Por que não? Por que não? Deixa eu só dar uma olhada com o que eu estou de ordem pública. Nossa, está menos 13 ali. Vixe. De escravo tem menos 11. É. Eu acho que está pesado. É. Eu não falei nada, né? Estou quieto aqui na minha. É bom eu parar de pegar por um tempinho. Só uma sugestão. Agora você pensou que é bom? Ah, às vezes... Você deve ter uns 20% no seu... Aliás, uns 30% no seu reino todo. Ah, capital é só 25% que está dando de escravo. Olha, olha aí. Aqui embaixo, mais 17. Lá em Caralhes, mais 17 também. Aí, ó. E na Terra Celta, está quanto? Nossa, menos 16. Vai dar rebelião ali. Bom, ia dar de qualquer jeito, porque eu pilei o negócio. Mas está... Menos 16. E dá mais 25% com escravo. Ah, escravo pra caramba, velho. Melhor parar de pegar escravo. Ah, não. Hum, não é mesmo? É mesmo. Ameaças, ameaças mesmo. Pode fazer alguns romaninhos ali atrás? Não, vou fazer... Dinheiros mesmo. Enquanto eu ainda, entre aspas, posso... Vai ficar foda. Reset. Faz ali. Vaquinha. Vaquinha dá dinheiro. E se pá, poderia atacar Cartago. Ou não, não sei. Ah... 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 Fleet reporting. Fleet reporting. Sim, sai daqui. Põe suas backas em cima, vocês meninos. Rome precisa mais de... Comandante! Seja bem, você precisa ganhar um pouco de trabalho. Você precisa ganhar um bom trabalho. Vamos ganhar um bom trabalho. Beleza para o Z. Parece que está fazendo animação de recrutamento. Já tem 17 caras ali, mais 12. É, velho. É perigoso deixar os caras recrutando. É a moral. Não é melhor eu ir para cima, mas eu tenho o quê? Só as tates. É, é perigoso também. Deixa eu chegar perto. Será que não dá para ver se eu chegar bem pertinho? Não dá para ver nada, velho. Você tem que estar lá. Mudou seus barcos lá. Se os barcos não tem... Ah, já usou barco. Poderia declarar guerra neles. Está falando que vai ser um ato de traição atacar eles agora. Então, não. Não vou atacar eles agora. Vou esperar mais um pouco. Infelizmente, achei que já podia. Ah, ainda estou com comércio, né? Whatever. Vou ficar aqui de olho. Vou esperar eles saírem da cidade e aí eu vou para lá. Vamos ver o que vai dar. Alguém quer um comercinho Ciméria. Olá, meu amigo. Você tem... Não, não vai rolar. Acho que se tiver relação negativa... Praticamente zero mesmo, né? Nesse jogo. Vou pegar aqui por... Sorte, por... Todos que gostam de mim. É, todo mundo que gosta de mim já tem ali um negócio. Atenas. Olá, amigo. Olá! Quando você vai... Eu vou te acessar. Vou me agarrar para os argumentos eruditos e quips de cor. Eu vou te acessar. Vou me agarrar para os argumentos eruditos e quips de cor. Não sei. É, eu vou pensar, sinceramente. Ninguém pode ser defesivo. Ninguém pode ser defesivo. Ninguém pode ser defesivo. É, uma província zoada de dois ali também. Hum... Não sei se eu preciso da terra dela agora. É, eu não consegui isso. Não faz parte nenhuma das minhas, então... Hum... Eu vou dar uma tal lá em cima, outra wife. Vou chamar ela para alguma guerra para ver se ela vem. Não... Também não. Whatever. Infelizmente, não vai rolar mais. Só soube esse presente para ela. Mas também... Aí já está exagerando um pouco. Espera aí. Uh... Legio 1. Upo. Legio 1. Inclusive, lá embaixo... Nossa senhora. Será que eu ataco ali? É mesmo, né? Já fez um... Uma zoeira? Deixa eu ver uma coisa. Eu vou cancelar o recrutamento. Eu vou cancelar o recrutamento. Eu consigo atacar? Não. Não consigo. Então, faz um ataque. Só pode subir o navio. Não há nada mais? Estão prontos para as ordens? Vem rápido! Estão prontos para as ordens? Estão prontos para as ordens? Estão prontos para as ordens? Temos medo para a batalha. Eu acho que é a mesma coisa que tinha antes, as habilidades de exército mesmo. para a batalha, Próximo nível é Menos 10 de moral Para os inimigos, 10% É interessante Vamos lá, então, Dread Tira a moral dos inimigos Será que ele está meio velho, né? Acho que não vai durar tanto assim Tem uma filha de 12 e um filho de 9 E ele não quer fazer mais filha de nada Da hora, vida Tá, pessoal, vamos ficando por aqui Próximo vídeo a gente continua E vamos ver aí o que vai dar Se os amigos aqui do lado vão atacar Se não vão, se os cartadines vão atacar Se não vão, se os zilins vão atacar Se não vai, falou! Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do Kamal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu e falou!